Deixa eu ver quem mais, se tem pergunta. Sônia da Construção, no lugar do amarelo com branco, posso usar marfim? Pode usar marfim, tá bom? Pode usar outros tons também, Sônia. Pode usar o verde folha com branco, pode usar o amarelo ouro com branco, pode usar o azul com branco, só que daí o azul pode ser que não fique bom com esses tons de verde e sépia, daí você precisa usar outros tons com azul. Então, azul com branco, depois um azul ultramar, por exemplo, depois um azul marinho, para ficar um degradê nos mesmos tons, tá bom? Olha, esse estêncio aqui é o FL6002A e B, Gatas Arteiras estão aqui. O link da Gatas Arteiras está na descrição do vídeo. Aí tem o link para vocês entrarem e escolherem os estêncios de vocês, tá bom? Então, eu vou pegar aqui, olha, esse amarelo clarinho, vou misturar com o branco, então, o amarelo, o limão com o branco, por que que eu vou usar essas cores aqui? Só para marcar aqui, tá? O estêncio, porque eu não vou pintar o estêncio hoje, tá bom? Mas depois eu vou fazer aí umas perguntinhas que vocês vão me ajudar, hein? Então, aqui, posiciono o meu estêncio. Se você tem medo de pintar com estêncio, o que que você vai fazer? Você vai pegar a fita crepe, que é a coisa mais maravilhosa para quem pintar com estêncio, você vai prender aqui, ó, e prender aqui, e vai fazer só um sombreadinho aqui, tá? Vou marcar aqui, ó. Porque eu vou fazer um fundo, tá? E aí eu quero que já esteja aqui marcadinho, porque eu vou desviar aqui dessa pintura. Lembrando que eu estou pintando aqui em pedacinhos de tecido, de algodão, Esse daqui é lençol, eu compro um pedaço de lençol e faço pedacinhos. Maiores, menores, mais pequenos, já tá bom. Para você treinar, e depois você pode até fazer isso aqui, ó. Vou mostrar, de vez em quando eu mostro. Quem nunca viu, vai ver hoje, ó. Você pode fazer até uma toalhinha. Essa pintura minha aqui é super antiga, viu, gente? Eu acho que essa pintura aqui, eu tinha uns 18, 19 anos quando eu fiz. Esse crochê aqui, olha, é minha amiga, mãe das minhas amigas de infância, que fez a Aparecida Tofalinha. Lindo, né? Eu tenho o maior orgulho. Tá perfeito, gente? Mas eu tenho o maior orgulho das minhas pinturas. Eu acho que é o segredo do sucesso, é ter... Saber que tem que melhorar, mas ter orgulho do que conseguiu fazer. Tá? Sempre viver o hoje, treinar bastante o hoje, porque amanhã vai melhorar. Ó, fiz essa parte aqui, não vou fazer a outra, né? A outra eu vou deixar para depois, para outro dia, outra ocasião. Mas vocês já podem pedir os extensos de vocês aí para ir colecionando esses extensos maravilhosos, tá? Porque depois ele é trabalhado aqui, ó. Aí a gente coloca, né, os buraquinhos aqui, tá vendo esses buraquinhos aqui, ó? Coloca os buraquinhos no mesmo lugar aqui, para formar as outras... Ó, tô vendo que não tá dando certo. Pra formar aqui, olha, certinha rosa, tá? Hum, rosa com extensos, hein? Maravilhosa. Então, aí, fiz aqui só para marcar. O que que eu vou fazer? Nesse fundo aqui, olha, eu vou fazer o fundo que eu gosto de fazer arabescos, tá? Então, eu vou pegar o verde oliva, vou mexer aqui, olha, o verde oliva e vou fazer um sombreadinho aqui, ó, próximo da rosa. Pincel pintuá, só que eu vou fazer uma coisa aqui, para vocês enxergarem melhor, ó. Vou passar o risco aqui, só para vocês entenderem o que eu estou fazendo, tá? Depois, com extensos, na próxima pintura, isso apaga tudo, né? E aqui eu vou fazer o... Deixa eu só pegar o estêncil para marcar certinho onde tem o caule. Vou colocar aqui. Deixa eu fazer certo, né, Marilda? Vamos fazer certo, né? Então, aqui onde vai o buraquinho, olha, eu vou colocar a fita crepe, deixa eu posicionar certinho aqui, porque esse tem a marquinha certinho para você acompanhar aqui, ó. Aí, você coloca ali uma fita crepe, vocês vão entender já. Que aqui, olha, na primeira etapa... Na primeira etapa aqui, ó... Então, você põe a fita crepe bem no rumo desse buraquinho e pinta ali, ó... Que essa tinta vai ficar na fita crepe, senão vai ficar no teu tecido, tá? Por isso tem que pôr ali uma fita crepe. Porque agora, eu vou encaixar aqui, olha... Ali no buraquinho, né, na marquinha que eu fiz... Pra saber onde que estão os galhinhos aqui. Tudo porque eu vou fazer o fundo depois. Então, encaixo ali direitinho. E aí, eu vou colocar um pouquinho de sepe aqui, ó... E verde oliva, pra marcar já o caule. Vai ficar um pouquinho mais escuro só pra mim não me perder aqui. Como é extenso, eu vou fazer o que tá aqui. Aí, eu tiro, ó... Fica marcadinho lá, tá bom? Bem, bem, bem bom mesmo isso. Aí, o que que eu vou fazer aqui, olha... Eu vou pegar o verde oliva com o sépia... E eu vou complementar aqui, ó... Só fiz pra não me perder. Porque eu vou ensinar o fundo, né? Eu não vou ficar marcando demais... Porque depois, com o extenso, a gente faz diferente e tal. Ó, vou marcar aqui... Só pra ter uma referência, tá bom? Bom, aí, eu quero fazer o fundo, né? Vou pegar aqui o branco com um pouquinho do verde oliva. Venho com o meu pincel pituar e eu vou dar um fundo aqui. Encostando ali na flor. Vindo pro lado das minhas folhas. Pincel pituar da Condor. Referência 462. Esse é o número 4. Esse sombreado aqui também, olha... Eu não vou tudo em volta da rosa. Então, eu vou fazer aqui, olha... Perto das folhinhas. Porque eu imagino... É um arranjinho de rosas aqui, tá? Eu não vou dar a volta aqui em tudo que vai ficar super carregado. A não ser que você vai fazer um barrado de toalha. E aí, você pode usar todo esse sombreado pra todo o barradinho. Certo? Igual ali nas toalhas que eu mostrei antes. De começar a pintar. Ó, fiz o sombreadinho. Trago aqui um pouquinho pras folhas. Essas folhinhas também eu posso encher aqui depois, né? Aí, a pintura com o extenso, você... Tem vários caminhos aí, tá? Ó, fiz isso daqui. Esse é um fundo que eu gosto de fazer arabescos. Então, quem me conhece aí há muito tempo, já é minha aluna há mais tempo, né? Quem foi minha aluna presencial e está assistindo essa aula também sabe que eu gosto muito de fazer arabescos. Como que são esses arabescos? Então, aqui eu fiz um fundo. Eu vou pegar uma cor mais escura, o sépia e o verde oliva. E vou colocar em alguns pontos, que eu chamo de entradinha, uma cor mais escura. Por quê? Porque nessas entradinhas aqui, eu vou colocar arabescos. E os arabescos são como se fosse galhinhos que está complementando o meu arranjo. É como se você pegasse um buquê de flores e colocasse esse galhinho de mosquitinho, de um monte de coisa aqui, para deixar o arranjo mais bonito. E aí, então, você escurece nos lugares que você vai colocar o arabesco. Então, esse fundo serve para isso. Eu gosto muito de fazer ele. Só que ele não combina tanto com rosa realista. Ele combina mais com pinturas mais estilizadas. Tá bom? Ó. Eu coloquei um pouquinho de água aqui, olha, nessa tinta. Vou colocar um pouco do verde oliva aqui também. Essa tinta aqui, ela tem que ficar um pouquinho mais fina, porque eu vou fazer os arabescos. Aqui, olha, também eu vou fazer arabesco. Então, eu vou colocar um pouquinho de escuro, que vai ser onde vai começar os meus arabescos. Todo arabesco fica melhor você começar da parte escura. Então, vamos lá, olha. Pego tinta no meu pincel 421, número 4, tira o excesso da tinta que está do lado aqui do meu pincel, só de um ladinho. O ladinho de tinta é o lado que fica para cima. Quando você coloca o pincel aqui no tecido, a tinta tem que ficar visível. Ela não pode ficar do outro lado. Ela tem que ficar visível. Isso é muito importante. Então, você vai começar ali e vai colocar, então, a tinta vai ficar do lado de cima, tá? Entendeu? Olha, então vamos lá. Começa aqui e vai fazendo um arabesco. Começa aqui e faz o arabesco. Começa aqui e vai até onde você conseguir com a mão leve, ó. O pincel vai virando e você vai criando esses arabescos bem bonitos, ó. E talvez, nesse momento, você fala, não gostei. Porque nem está pronta aqui a rosa, né? Mas fica lindo. Você pode fazer com o sépia, você pode fazer com o verde oliva, você pode fazer com o preto. É, fica lindo. Então, a gente sempre começa da parte escura, coloca o pincel e a mão vai levantando e vai ficando só a pontinha do pincel com quase nada de tinta, ó. E aí você consegue fazer esses arabescos, tá? É claro que aqui, olha, eu vou pintar novamente essas folhas, elas vão ficar mais bonitas, tá? Vão ficar lindas, só é um fundo. Aqui, olha, vou fazer arabescos também, como se estivesse vindo daqui e vindo para o outro lado aqui da rosa, acompanhando as folhas, ó. pincel, tinta só de um lado, mão leve, começando sempre da parte escura e ele meio bagunçadinho. Uns vão para um lado, outros para outro. Se você tem medo, está começando, não precisa fazer tantos, menos é mais, tá? Treine no pratinho também, olha. Ah, eu vou fazer assim, assim, assim. Eu não posso fazer tudo assim, então eu tenho que virar uns para lá, tenho que fazer uns mais compridos, tenho que fazer uns mais grossinhos. É assim que a gente treina, ó. Tá? Então, treine aí. Minhas alunas novas aí do curso de pintura, esse treino aqui é de vocês, tá? Pode ter certeza. Fiz aqui o arabesco, aí você vai analisar, depois da pintura pronta, se vai precisar de mais, se vai precisar de menos, aí você pode colocar mais elementos aqui, umas florzinhas para disfarçar. Então, isso vai fazendo e deixando assim. Não, eu posso melhorar. Ah, eu errei, ficou grosso. Não tem problema, você não está pintando aqui num tecidinho de testes? Então, faça isso. Aqui, coloco a tinta lá e venho puxando. Por quê? Para cá, não vai ser a pontinha, vai ser o pezinho. Então, eu trago aqui, ó. Pode até ficar mais larguinho, como se fosse o comecinho, ó. Fiz aqui um caule, ele está subindo e lá que vai abrir. Então, eu posso trabalhar com esse assim. E aí, eu posso criar algum galhinho que foi para lá, ó. Tá? Sempre começando a parte escura mais grossa do início, né? De onde você quer que comece. Ó, fiz ali o fundo com os arabiscos. Certo? Não precisei dar a volta em todo espaço aqui em volta das folhas, tá? Lembrando, a gente só pinta tudo em volta aqui quando a gente está fazendo um barrado de toalha, assim, ó. Se você quer toalhas para pintura, o site Encanto e Cores, o link está aí nessa aula, tá? Na descrição. Aí, vocês podem comprar as toalhas também para fazer esses barrados lindos aqui, ó. Tá vendo? Então, é um barrado escuro? É, mas ele tem um limite e aí não fica carregado. Tá bom? Agora, se eu faço aqui, olha, onde não tem um limite, um barrado desse jeito, vai ficar pesado mesmo. Tá? Bom, então, essa foi a segunda aula. mandem coraçõezinhos aí se vocês entenderam esse fundinho aqui. Então, se aqui tem uma maçã, é do mesmo jeito. Se aqui tem uma pera, é do mesmo jeito. Tá bom?